E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa mano que eu tô pensando em fazer há muito tempo, que é a minha segunda tatuagem. Isso mesmo galera, eu tô pensando aqui e eu vou fazer a minha segunda tatuagem hoje. Cês que me acompanham tá ligado que eu fiz a primeira, que foi mano, esse 021 aqui, que é em homenagem ao canal, em homenagem a tudo isso que a gente tem vivido nos últimos tempos. E eu vou mostrar pra vocês na hora que a gente estiver lá no tatuador fazendo essa tatuagem. Eu tenho certeza que vai representar muita coisa pra mim e pra vocês também e vai ficar muito legal. Afinal, eu pensei muito bem no que que eu ia fazer e eu tenho certeza que cês vão curtir. Você tá se acabando de fazer tatuagem, biciou no negócio né? Sim, vai que aí. Aí, eu tenho até um leão ali mano, você é um traidor hein velho, porque você tinha que ter feito o Jack, não o leão. Ó, eu falei pra você fazer essa tatuagem já, se você ficar enrolando eu vou fazer primeiro. Faz o Jack, não tem problema. Nesse aqui ó, a cara do Pimpolho aqui. Nossa, ia ficar bonitinho né mano? Demais, eu queria fazer a coisa mais linda. Falando em Jack, antes da gente ir lá pra fazer essa tatuagem, tá rolando uma coisa aqui em casa relacionada com o Jack. Jack mano, tá outro nível, outro patamar de vida, tá ligado? Esse cachorro meu, cada dia, ele tá mais estranho, cada dia tá rolando mais coisa esquisita relacionada a ele. Nessa data de hoje, dia 10 de dezembro, o Jack tá completando 3 anos de idade. Ele é um bebê né? E o pessoal aqui de casa, mais especificamente minha mãe, meu pai, minhas primas ali, prepararam uma coisa pro Jack mano. Uma coisa que, falar pra você mano, é um xodózinho esse cachorro. Não, fala isso né? Não é de outro mundo velho. É a primeira vez na vida que eu vejo isso aí. Então, vamos mostrar ali pra galera, o que que vai rolar aqui em casa agora mano, nesse momento. Não dá pra entender só, não dá. Por quê mano? Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar. Galera, é sério mano, 3 aninhos de idade, o Jack está completando hoje e vai ter festa pro Jack. Isso mesmo, festa. Olha isso daqui mano, olha isso daqui que tá preparado aqui pro Jack. Um bolo de aniversário, com a cara dele ali, ele nadando, ele dormindo, ele dirigindo, ele dormindo de novo, cachorro aventureiro e dorminhoco né? Mas esse bolo aqui é pra gente ó. E aqui tem uma fotona dele aqui também ó, com uma velhinha de 3 anos de idade. Tem docinho, tem até aqui ó, chocolate pra cachorro. Vê se tem cabimento um negócio desse, chocolate pra cachorro mano. Eu não sabia nem que existia essas coisas. Ô Jack, vem cá, vem cá. Vem aqui, o que que é esse negócio aí mano? O que que é isso aí mano? Festa de aniversário? Senta aí, deita. Não, você fez adiantado, você tem que fazer ensaiado. Senta. Ô louco, mas você tá muito adiantado Jack. Dá uma patinha. Dá uma pata. Ai meu Deus, né? Eita, pega. Meu Deus cachorro, comeu e o chocolate pra cachorro. Olha lá, olha a felicidade dele mano. Hoje, ele tá bonitão né velh? Esse bichão tá, tá demais. Você vai levar uma mordida, tá ligado? É o dia do princípio. Desculpa da Eduarda aqui. Até o Jack acha isso. Mano, você é um mala velho. Você é mala, você é mala, você é mala. Olha lá, ele tá deitando que ele tá achando que ele vai ganhar mais comida. É um vagabundo. Tem até visita aqui pra ele ó. Olha o tamanhozinho dessa cachorrinha. Quer comer cachorrinha? Hã? Hum? Olha que bonitinha mano. Olha que bonitinha gente. Olha o tamanho dela perto do Jack mano. Um split alemão mini velho. Hum meu Deus do céu velho. Essa cachorrinha da minha prima. Quantos anos ela tá Daisy? Um ano e dez meses. Um ano e dez? Isso. Um baby né? E você veio pro aniversário do Jack. Chiara o nome dela. Até a Chiara veio pro aniversário do Jack. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos cantar parabéns pra ele. A primeira pessoa que ele morder vai ganhar o primeiro pedaço de bolo. Porque vai ser a escolha do Jack. Né mãe? Vai ter que comer. Vai ter que comer. Tomara que não seja eu. Porque eu não sou muito fã de bolo. Mas talvez eu coma um pedacinho. Eu acho que tá mais fácil pra mim comer o chocolate do Jack ali. Aquele chocolate pra cachorro. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos preparar tudo aqui. Você já tá esperando aí pra cantar o parabéns Jack? Já. Você tem que criar vergonha nessa cara. Eu vou cantar o parabéns pra ele aqui. E logo em seguida eu vou lhe fazer uma tatuagem. Ah! Para! Caleta de roubando tudo aí. Por quê? Porque você falou pra fazer tatuagem. Vou fazer uma tatuagem. Amanhã eu mostro pra você a tatuagem. Sério? Eu acho que hoje não vai dar tempo né? Vamos fazer uma também pai? Onde? Vamos? Vamos? Fechar o braço? Ô Jack! Vamos começar aqui o parabéns? Bora ou não? Vamos começar aqui mano. Vamos começar esse aqui agora. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Da sua má parceria! Da sua felicidade! Ei Eduardo! Eu Eduardo ganhou o primeiro pedaço de bolo. É que o Eduardo já sabe desviar dos golpes mortais do Jack. Tô treinado! E óh... Primeiro pedaço de bolo. Vai... como que assopra aqui. É o Jack. Vai Jack! Assopra Jack! Assopra! Aiê! Ae! AَّA A manufacturers é o perigo. Três aninhos! Três aninhos! Cara... Vai lá mãe! Primeiro pedaço foi escolhido pelo Jack, ele mordeu o Eduardo! A apesarệ de Arroz, tá bom o Eduardo o primeiro pedaço! Mas o primeiro pedaço do bolo é o do bolo do Jack. O bolo do Jack? Não, desse aqui. Aquele ali é comida de cachorro. É, não, Lidia. Ó, corta aí o primeiro pedaço, vai pro Eduardo, porque o Eduardo levou uma mordida. É, foi escolhido do Jack. A mãe não quer cortar na cabeça dele, mas você vai cortar de qualquer jeito. Eu quero comer a orelhinha do Jack, que é molinha. Passa a faca aí. Primeiro pedaço aqui, ó, vai pro Eduardo. O Eduardo aí tomou-lhe a mordida, né? Eu mereço. Vamos comer o bolo do Jack hoje. Aí. Aí, Eduardo. Em homenagem ao Jack. Eduardo, eu não dei o Jack. Todinho seu, o primeiro pedaço. Obrigado, picor. Obrigado, picor. Dá um abraço. Aí, picor. Meu Deus. Bom, vamos comer aqui então. O Eduardo vai mandar o primeiro pedaço. E bora lá fazer a minha tatuagem. Segunda tatuagem que eu faço, hein, mano. Já, já, vocês vão ver qual que vai ser essa tatuagem. Então, partiu. Galera, cheguei aqui, mano. Você está vendo aí? Agora é o momento de fazer a tatuagem. Qual que você vai fazer? Os caras tatuaram aqui comigo. Qual que eu vou fazer, mano? Ele deu aqui algumas opções, ó. Ele me deu aqui as opções de desenho, tá ligado? Eu quero muito fazer uma frase, que uma frase eu acho que é mais marcante pra mim, sabe? Mas tem também as opções aqui de desenho, ó. Tem essa aqui do braço, tá ligado? Ou essa do braço. O que você acha? Aquela primeira ali? Eu tô nervosa, é a mais bonita ali. Braba, né? Tem aqui uma montanha, já é também das colinas. Você acha? Não curti muito, mano. Não? É, eu achei a montanha ali, não simboliza muito comigo, sabe? Porque eu tô vendo que tem ali umas árvores. E tem ali a montanha. Tem essa daqui, ó. Olha que legal essa daqui, mano. Aí, por que você não fez uma dessa? Você não fez uma flor igual a do Ian? Ó, eu já falei pra vocês. Você tem que tatuar o Jack. O Jack, né? E temos aqui também um coração dividido. Isso aqui simboliza bem. As interesseiras querem o seu coração, tá brincando? Mas, ó, um coração dividido, mano. Ô, Douglas. E aí? Eu acho que eu vou pegar e fazer só a frasezinha mesmo, né? Por enquanto. Ah, fecha o braço, mano. Se eu ficar igual, isso aqui é os tantos tatuagens que você tem, velho. O negócio de já fechar o braço, pai. Hã? Já fechar o braço. Ah, não sei, mano. Eu tenho medo, sabe? Aham. Eu tenho medo de fechar o braço e depois, sei lá, ficar muito tatuado, ó. Não, mas tá fazendo. Você falou que não ia fazer nenhuma. Você já fez uma no pescoço. Então, mas eu só tô fazendo as simbólicas por enquanto, sabe? Ah, daí depois... Eu tenho vontade de fazer uma desse tipo aqui, mano. Eu tenho muita vontade de fazer uma desse tipo aqui. Mas eu não sei, sabe? Inclusive, nesse momento, galera, eu tô trolando a minha mãe. Uma pausa aqui pra trollagem com a minha mãe. Lá em casa eu falei pra ela que eu ia fazer uma caveira, né? E eu mandei essa foto aqui pra ela, galera. Falei assim, ó. Essa é a tatuagem. O áudio dela, galera. Ô, Mike, pelo amor de Deus. Mike, o que é isso? Que assombração é essa, filho? Para com isso. Não faz isso. Que assombração. Escuta de novo. Ô, Mike, pelo amor de Deus. Mike, o que é isso? Que assombração é essa, filho? Para com isso. Mãe, ela tá muito brava. A gente saiu de casa. Ela zoou um pouco. Ô, mãe, eu achei legal essa caveira. Ela simboliza a caveira, sabe? A morte. Que horror. O que ela vai falar? Eu acho que eu vou fazer essa caveira. E eu vou colocar uma faca também no olho dela. Eu acho que vai ficar mais legal. Duas facadas na caveira, entendeu? Ela vai ficar brava, hein, mano? Ela vai ficar brava, hein, mano? Tô trolando minha mãe aqui, velho. Você escutou o que ela falou? Mãe, pelo amor de Deus. Mike, o que é isso? Que assombração é essa, filho? Meu Deus. Que isso? Você vai fazer a sua mãe vir aqui. Você vai vir. Meu Deus. Ouviu o que ela tá digitando aqui? Vou ler pra vocês. Ela vai... Tá digitando, mano. Ela tá brava, hein, mano? Ela tá brava. Minha mãe, velho, ela é contra a tatuagem, tá ligado? Tipo assim... Para com isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a minha mãe aqui na expectativa de qual tatuagem que eu vou fazer. E nesse momento aqui, eu já pedi pra ele criar uma frase que simboliza muito na minha vida, simboliza muito no canal, simboliza muita coisa pra mim. Então, vamos começar aqui a minha nova tatuagem em 3, 2, 1... Partiu fazer minha segunda tatuagem. Daqui a pouco ele vai começar a fechar o braço. Deus no comando. Aí, moleque. Top. Tô nervosa essa tatuagem aqui. É uma frase aí que a gente fala muito no canal, né? Se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar? Quase que eu caí pro negócio aqui. Quem sabe a próxima, né? E aí, seu louco da cabeça, né? É. Mano. Queria agradecer aqui, ó, o Douglas aqui. Valeu, irmão, mais uma vez, tamo junto. Ficou top, hein, velho? Ficou top, ficou bem legal. Mano, vou deixar o Instagram dele aqui, segue ele lá também, vai lá, agradece aí. Tudo junto. Pela tatuagem que ficou brava. Arrebenta no like aí. E minha mãe deve estar desesperada achando que eu fiz a caveirona, né, mano? Vocês viram o áudio da minha mãe, né? O áudio da minha mãe foi o melhor. Minha mãe em desespero, achando que eu ia fazer a caveira, mas, mano... Não tem coragem de fazer uma caveira, né, cara? É, é hora. Hardcore demais, mas aí, ó. Deus no comando, né? Só essa moita de pelo minha aqui, que tá atrapalhando, mas... Vou arrancar isso aqui, depois vou passar uma maquininha. Valeu, Lex. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha nova tatuagem. Deus no comando, hein? Olha aí que da hora, ó. Ficou bem legal, né, mano? Bem top mesmo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando, logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Fala aí, o que você achou? Deixa eu ver que eu não vi ainda, eu tava esperando. Meu Deus, tava dormindo, né? Você filmou ela dormir, né, Eduardo? Acho que pegou de lá. Roncano. Que linda, velho. Ficou legal? Muito legal. Vai fechar o braço agora? Não, né? Você achou, Dineizão? Mano, ficou da hora, Sandoval. Agora? Obrigado, mano. Vamos fazer um 0,21 também? Bom, vai indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau. Tchau.